Salve galera, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje vamos trazer mais um pacotão de combinações, vamos trazer 4 combinações, combinação do Martial, do Piatek, do Higuaín e do Part. Então, se você quer conferir essas combinações, fica ligadinho aí nesse vídeo, que já já a gente vai mostrar. Vamos lá, a primeira combinação é do Martial, vamos usar apenas dois oleiros, o primeiro é o Manchester United do bônus do Match Day, e o segundo oleiro vai ser o Curva, dá 50% o Martial, dá o Martial e o Jung, lateral direito aí. Como a gente já tem ele, vai ficar 100% o Martial, beleza? Vou mostrar aqui para vocês as habilidades dele. É um jogador bem veloz, velocidade 88, aceleração 87, curva 85, drible 87. Ele tem 24 anos e evolui até o nível 34 aí, o Martial, jogador do Manchester United, beleza? Então vamos lá, solicitarem a negociação. Então a combinação é Manchester United e Curva 4 estrelas. Vamos trazer ele aqui para o nosso elenco. Então, perna direita, bola ouro, camisa número 9, Martial, ele é meia lateral esquerdo, over 83, 24 anos, 1,81m, e o estilo do jogo dele é ala produtivo. Então tá aí, chegou aí a nossa primeira contratação, Martial, vamos lá para a segunda agora. Beleza, galera? Vamos com a segunda combinação. Vamos trazer aí a combinação do Piatek, jogador aí do Milan. Vamos usar aqui o Milan 4 estrelas, também que a gente conquistou aí no modo Match Day. Vamos usar aqui o segundo oleiro, finalização, já vai dar aí 100% o Piatek, Milan e finalização, 100% bola ouro. O Piatek é overall 84, ele tem um talento ofensivo 86, força de chute 85, impulsão 85 e finalização 87. Ele evolui até o nível 34, o Piatek aí, jogador do Milan, atacante centroavante, over 84. Beleza? Então, Milan 4 estrelas e finalização 4 estrelas, já vai dar aí 100% o Piatek. Vamos lá então solicitar aqui a negociação, fazer aí o segundo reforço para o nosso time. Daí, perna direita, bola ouro, mais um camisão número 9, Piatek, jogador do Milan. O polonês Piatek tem 24 anos, 1,83m e o estilo do jogo dele é homem de área. Beleza, galera? Então, essa foi a nossa segunda combinação de hoje. Piatek aí, do Milan. Vamos lá então para a terceira combinação. Agora vamos trazer aí a combinação do Higuaín, jogador aí da Juventus. Vamos usar aqui o Juventus 4 estrelas, também bônus no modo Match Day. Vamos usar aqui o CA, da Higuaín e o Mandzukit. Como a gente já tem o Mandzukit, então vai ficar aí 100% o Higuaín, apenas dois olheiros, né, Juventus e CA. Quem quiser ir arriscar, né, não tiver nenhum dos dois, dá para arriscar aí o Higuaín ou o Mandzukit. As habilidades aqui do Higuaín, ele tem força de chute 87, contato físico 85, tem o talento ofensivo 91. Ele evolui até o nível 26 aí, o Higuaín, ele é o overall 84, né, centro avante, jogador aí da Juventus. Beleza? Essas são aí as cartinhas, a cartinha, né, do Higuaín, Juventus e CA, da Higuaín e o Mandzukit. Vamos lá, então, solicitar aqui a negociação e pegar aí o Higuaín para o nosso elenco. Tá aí, perna direita, bola ouro. Camisa número 21, Higuaín. O argentino aí, 32 anos, 1,84m e o estilo de jogo dele é artilheiro. Beleza, galera? Essa foi a nossa terceira combinação de hoje e agora vamos lá para a última, que é aí do Thomas Parter. Thomas Parter, jogador aí do Atlético de Madre. Beleza? Então vamos usar aqui o primeiro olheiro, que é esse Madri Rosas, né, que é do Atlético de Madre. Também bônus aí do modo Match Day. Quem não tiver aí vai ter que comprar no leilão, né, galera, quem não jogou naquela época. Eu ainda tenho guardado, né. Vamos usar aqui o segundo olheiro, né, que é o Olheiro África. Já vai dar aí 100% o Thomas Parter, apenas dois olheiros. Madri Rosas, né, que é o Atlético de Madre e o África. Vou mostrar aqui para vocês as habilidades dele. Ele tem controle de bola 87, desarro 87, resistência 87. O Thomas Parter, ele evolui até o nível 30, né, é o verão 84, o volante 84. Jogador aí do Atlético de Madre, Madri Rosas, que é o Atlético de Madre e África. Já vai dar aí 100% o Thomas Parter. Vamos lá então solicitar aqui a negociação e trazer ele aí para o nosso elenco. Um ótimo volante. Esse, galera, fica aí como dica para vocês. Tá aí então ele, camisa número 5. Seja bem-vindo aí. Thomas Parter. Ele tem 26 anos, 1,85m. O estilo do jogo dele é meia versátil. Tá aí então a nossa última combinação de hoje, né, a combinação aí do Thomas Parter. Beleza, galera? Então é isso aí. Esse foi nossos vídeos de combinações aí de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Quem puder deixar aquele like para fortalecer. Quem não for inscrito aí, puder se inscrever também. Puder ativar as notificações aí para não perder nenhum vídeo. Compartilha esse vídeo aí com os amigos. Quem sabe possa ajudar eles. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Valeu pela força aí. Quem assistiu até o final, quem assistiu até aqui. Meu muito obrigado. E até a próxima. Beleza? Valeu? Fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.